O sacrifício vivo se entregou por mim Com armas de amor, ele lutou até o fim Vestido de silêncio, semblante era de dor E a todos que o feriu lá no Calvário perdoou Subiu naquela cruz sem nada reclamar Cordeiro imaculado que sofreu por me amar E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus Minha história dividiu Antes e depois pelo sangue Pelo sangue de Jesus Fui salvo pelo sangue Fui liberto pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel Subiu por tua cruz Apresso dizer que por amor Precioso sangue de Jesus Um sacrifício vivo Eu quero ser pra Deus Tão puro e agradável Tão puro e agradável como Cristo ofereceu Com a sua verdade Vou me comprometer E ser um exemplo vivo de sua graça e poder Amar como a mim mesmo A quem me odiar Usar as minhas mãos pra outras mãos Abençoar Que já não vivo eu Mas agora Jesus Cristo vive em mim O meu passado O meu passado apagou Tudo perdoou Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus O sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel Suco, contor a cruz Abenço de sangue Por amor Precioso sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus Deus Deus sangue de Jesus 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 Liberta o sangue de Jesus Teu sangue Teu sangue Precioso sangue de Jesus Precioso sangue de Jesus Precioso sangue De Jesus Precioso sangue Precioso sangue Somos redimidos Pēcēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēē Amém.